OLE! 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 Quando surge um ave de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre bem... Vamos, Palmeiras! Começou! Vamos! Aê! Vai, Palmeiras! Vamos! Chupa-gopa! Nossa, tá aqui, mano! Ah, vai te fuder! Isso aí, mano! Você não tem que meter... Vai, mano! Joguei pra começar a área inteira Prometo que hoje eu não vou levantar pra ir no banheiro Não vou levantar pra passar a batom Nem a batom fica aqui Então vai pegar uma ponta Não, não! Só passar a batom, rapidinho! Palmeiras, segura aí! Tá de burro não é transparente Sai, Zica! Sai! Sai! Nunca critiquei! Ô, Mike! Derreu! Nunca critiquei! Ué, Pertão! Marba te pede chumina, seu lindo! Começou! 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 O Júiz colocou por aí O Gustavo Silva tentou dar a sequência A zaga do Palmeiras rebateu Luiz Adriano Top, Luiz! Vamos lá! Vamos lá! Mas falta aí já, Luiz! Mas lindo mesmo é o Abel Lindo mesmo é o Cássio Pela 30ª rodada do campeonato brasileiro Que é o jogo, é a rodada da Corinthians Além do jogo do Corinthians O Abel não passava aqui O Cássio é o Cássio é o Cássio Tirava três Nossa, que lindo Apareceu São mais leis do Céssio E jamais 40 de louco Por ser um gramado artificial Normalmente o jogo já fica rápido Não, mas ele já tinha machucado O Cássio está disponível O Cássio está passando por transição física O Cássio jogando já bateu errado Já desequipou Agora o jogo de meio campo É o Corse Pit O Corse Pit O William é do lado Olha o Bandeirinha Cata o Bandeirinha Olha isso aqui A sua Barba de festa junina Tios, tá ligado, né? Barba de festa junina Mostra! Barba de festa junina Barba de festa junina Eu te amo Eu te amo Barba de festa junina Puta merda Eu fui olhar pra Ritinha Nem vi Barba de festa junina Barba de festa junina Marca o Jô O Jô é alto Tem que marcar o Jô O Jô é alto Ele é bom de cabeça O Lucas foi cortado zero Por conta de uma indisposta O indisposta está eu De pelo meu calibro Todo jogo em campo O indisposta está eu Pega essa bola Pega essa bola Vai, vai! Vai, venga! Vai, venga! Vai, venga! É isso aí, venga! Vai, venga, venga! Vai, venga! Tá bom! Vamos dar um passo, vamos chamar! É, vamos dar um passo! Eu tô aí tão certinho! E aí, vai subir aí, que preguiça! Sai! Sai! Sai daí! É, buscou! Parma de festa dos meninos de alta! Esses primeiros 10 minutos, Ficadinho, ó! Boas oportunidades! Volta pro Rafael Viga, olha pra dentro da área! Ah, velho! Só dá um ponto com a cabeça ali! O Cassio esticou o braço ali! Certo, velho! Nós estamos chegando, gente! Nós estamos chegando! Pô, não vou colocar aqui, não! Eu desvantei! Desvantei! E aí? Tá melhor que contra o River, né? Tá melhor do que contra o River! Tá melhor do que contra o River! Vinha! Aqui pela esquerda, temos que levantar! Nossa! Vai, 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 vai! 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 Chuta! Chuta pro Volta! É, tem que chutar bem, mamãe! É mão de ofáce, tem que chutar nesse bosta! É tipo sem ângulo, mas deixa a boca, meu filho! Sim, mas se vai, a bola entra, ó! Bateu na caçinha aqui, ó! Tem que aliscar! Tu é um palco de vilão riqueza, o que constitu vai? Não, vai, sim! Eles têm o tráufo de velho, onde está o lugar na hora ali, eles caminhem! Te Foi certinho! Saiu, velho! Saiu, velho! Ai, mas o cara saiu, velho! Ai, mas o cara saiu, velho! Perde a bola, Mike recupera pelo balanço Wira já se manda, o Mike vai... Aaaaah! O cara tinha passado a bola, ele tem que dominar essa bola e levar pra lá! Aaaaah! Mataram o William! Aaaaah! Verdito, galera! Não! Foi do lado, foi pra fora! Olha isso, velho! Olha isso! Mas o pior foi o William! Ele tomou a bola muito mal! Ah, menino! Não, ele se tomou muito mal! Não, ele se tomou muito mal! Ae, vamos embora! Vamos embora! Toca aqui o William perto! Ah, o William! Esse William não dá, mano! Ele é afobado! William, presta atenção, mano! Ele é muito afobado! Ele é afobado! O time do Corinthians tá nervoso! É hora do Palmeiras aproveitar! Sai! Cuidado, meu! Não deixa o cara cruzar, não! Não! É! Caraca! Eu também, ó! Não deixa o cara... Subi sódio, não, meu! É que o Tito do Corinthians também tá descansado, né? Só tá no Brasileiro! Joga o seu galinho, outro aqui! Essa passada boa pelo lado! Então, 5 a 0, né? Com a competência do jogo deles! Samuel, quando tá chovendo, ele coloca nesse jato de velocidade! É, é! É, é! É, porque o William é um jato mesmo! Muito corrido! O que ele já tá vendo? O que ele já tá vendo? Fiat, a sua prejuíza, a minha moça! Eu queria ganhar um fute de dinheiro aqui no Palmeiras! Qual o Lampardete! Palmeiras no ataque, esticão na direção do William! Ah, bom! Vai chegar o Gerson na frente dele! Recupera aí, pelo Corinthians! Caraca que foi o Lampardete! Caraca que foi o Lampardete! Caraca que foi o Lampardete! Até hoje, entre o Lampardete, a inauguração da nova casa do Vergel! E o Timão venceu mais! Mesmo a corrida fora de casa, né? São 4 vitórias do Corinthians aí! O Alex! E o Lampardete do Palmeiras! E 2 empates! Ah! No geral, no retrospecto, nos últimos 10 jogos, vantagem do Timão, com 4 vitórias contra 2 do Palmeiras e 4! O Corinthians teve 7 gols nesse período, contra 6 gols do Palmeiras! E dirigiu o Palmeiras do Palmeiras! Não é bom, né? Não sei! Ele perdeu de novo! Ah, isso é importante! Tem que ter mais tempo! Tem mais tempo! Tem mais tempo! Tem mais tempo! Vai correr! Puleu ele! A bola pega nele, ele deixa a bola sair pra lateral pra ganhar lateral, se a bola pegou nele! Se a bola se senta diferente o dia de um derroque de... Vai, 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 vai! Corta! Corta! A bola foi falta hein! Aaaa! Foi falta hein! Foi falta hein! O menino tá morrendo aí, velho! O menino ficou no chão sentindo ai o pé esquerdo. Falta! Total mano! Olha isso ai! Falta! O que perigo de machucar o jogador do Palmeiras, sério, eu consigo pensar nisso só, que medo, que medo, que falta mesmo, exatamente, é muito perigoso, por falta, deve ter o pé, deve ter mais três jogos só antes da final, não é? Três jogos na final, não é? Três, né? Três, né, jogando o jogo da Valentez, o jogo atrasado na rota 28 do Brasileião, pra você, com exclusividade na tela do Premiere, Fábio, eita que o Vinha pegou, ainda zero, eita que o Vinha pegou, o Pá, quebrou a perna, mas recebe aí o primeiro cartão amarelo do jogo. Nossa, Fábio, vim da Jota, quebrou a perna. Eu acho também, mano, voltei esse cara. Ah, aí tá danada. É o lugar que nós fazemos hoje, mostrar que não vai permitir isso. Já que tem o Dan, o Dan, aí o Caio, o Ricardinho, pode ser. Ah, não é pra cardão não, hein. Se fosse o Fagner, podia arrancar a perna do braço, não tinha nada perver. Começou bom. Não deixa eu chutar, cacete. Ferra, palhaça, chutar. Fica arriscando a sorte, não tão com a sorte. Se não tivesse goleiro, eu já tinha tomado dois, já. Cacete, não deixa o cara chutar de fora da área, não, mano. Eu não lembro que eu tenho que fazer um pesado. Olha a defesa do Everton, cara. Se o Everton não tá atento, nem tinha tomado. Tem, opa. Vai, fica, caralho. Olha a cura dos dois, olha, vai ser isso, né. É verdade, é verdade. Se o cara sobe, ele não ativa, ele não ativa, ele não ativa, ele não ativa, ele não ativa. Vai, mano. Vai, mano. Pega essa bola, caralho. Pega essa bola, caralho. Respeita. Pô, moleque. Cacete. Olha o Willian, a virada do Willian, mano. É só o primeiro, hein, meu irmão. É só o primeiro, hein, meu irmão. É só o primeiro, hein. Chupa, roubado. Chupa. Eu falei, 32 minutos, eu falei. 32 minutos, saiu o gol. Parabéns, parabéns. Você acertou. Vamos, vamos, vamos. Aproveita, Palmeiras, vai. Aproveita que o Corinthians já tá me recontando. Pega, para, para. Pou, vocês vão conseguir. Não, ninguém vai. Não, você está aí. Você vai ficar lá, cara. Meu pai, meu pai, ele tava servindo. Meu pai tomou até hamba. É unha, você tá me sentando na briga. É unha, eu nunca escutou. Eu nunca escutou. Local. Local, já tomei. Local, eu tô sozinha. Calma, 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 calma. Agora a Samba eu não tô bem não. Falta morra, mas a gente corre, ele já tava três. Ah, que bom! Falta Jefferson! Vai, porra agora! Deixem, deixem, é a Jefferson! Fia Davis de boa! Mano, agora! Não, não, não! Meu Deus! Eu te desgantei! Porra, gente! Eu te desgantei, meu! Ué! Não foi desgantei nessa porra, não! Doente, doente! Mas que bom é essa? O menino não cruzou a bola, gente! Vai, vai! Vai, pelo amor de Deus! Ah, não acredito, vai cantar! Doente, doente! Puta que pariu, mano! Doente! Eu quero morre, eu quero morre! Falta não! Falta não! Falta não! Falta não! A gente vai na rua! Calma, Alô, Alô! Calma! Calma, Alô! Calma, Alô, não, a gente vai na rua! Calma, Alô! Coltei, Cuar! Marco e Alô, pessoal! Calma! Eu não desespero logo, seu bota! Eu não desespero logo, seu bota! Ele apitou! Recebendo a informação e com base no... Ele vai hoje! Chupa! 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 Vamos embora! Vamos ter goleada hoje! Vamos embora, caralho! Vamos embora! Começou! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Puta que pariu, mano! Eu nem tomei se tivesse vindo! Você é louco, cara! Olha isso! Caraca, velho! Fica uma indecisão ali! Olha! Não! Como assim, cara? Puta que pariu! A defesa do Cássio, velho! Mano, que defesa do Cássio! Mano, que defesa do Cássio! Essa bola entrou, não? Eu acho que entrou, né? Não, não, velho! Ele pegou na linha! Vai, Palmeiras! Eu tô sentindo aí! Olha essa bola! Pegou! Guid! Eu trai minha voz! Eu trouxe aqui! Tietestre Commonwealth, quem faz aqui! A bestimmtão seria o padrô! Pega o Cássio! We brains! Chupa, Nathbatch! Chupa! Chupa! Operation Wennr! Ah, porra! A produção do Luiz Abelha não era legal? Ah, porra! Ele gira... Ihhuh, barça! Jumpa, seus cabaços! Virou bonehada, porra! Conta aí pra você que vira 2 e acaba 4, meu parceiro! Eu falei que ia ser 8x0! Vai ser 8x0! Galera, avisa aí pra nós Quando eu tô comendo pipoca Comendo as folhas Vamos! Vamos! Cabe mais um, hein? Cabe mais um, hein? Ali, ali, ali! Cabe mais um, hein? William! Já tá ficando, né? Ah! Chuta a luna de féia! Ah! Ah! Que amado! Que amado! Pra fora, menino! Cantinho, velho! Gigante, menino! Gigante! Olha lá, mas a Adriana pedindo! Que amado! Não, menino! 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 Olha lá, olha lá! Olha o quarto, olha o quarto! Luiz Adriana por dentro, ele coloca aqui na direita Rafael Veiga contra o Fábio Santos Não, menino! Não, menino! Não, menino! Cabe mais um, hein? Ai! Gol! Tô! 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 Velho! Virou o passeio! Tô! 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 Ah! Mano! Eu já tava falando que virou o passeio já, velho! Tô! 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 Ah! 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 Virou o passeio! Virou o passeio! Tô! Tô! Vai bem tudo! Vai bem tudo! Caralho! Eu tô maluca! Eu tô maluca! Eu tô maluca! Eu preguei e voltou! O preguei e voltou! O preguei e voltou! O preguei e voltou! Chupa, copó! Chupa, copó! Aqui é a palmeira! Perfeita! Chiquetro! 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 Faites du chiquetro! 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 Faites du chiquetro! Mais une fois! O meu freguês voltou Raça imunda do caralho! É nóis! Chupa neto! Oeeeeee! 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 Expulsa! 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 Vai puxar! Ele vai dar pente também! Aí não! Ele vai dar pente lá! Aí foi fora da área! Não! O Gil agrediu! Vai ser expulso! Vai! Tem que ser expulso! Não importa! Não importa! Exatamente! Você vai perder o que? Ah! Foi por querer! Foi por querer! Foi por querer! Ele fez assim! Filha da puta! A senhora tá jogando! Foi acidental! Acidental! Meu pau! Acidental! Meu pau! E o do Gil? E o do Gil? O do Gil é pra vermelho também! Vai ficar do caralho! É, Perdon! Sai! Boa! É, Perdon! Boa! 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 Caralho! Boa! 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 Tem que fazer? Tem que fazer? Aperta! 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 Ai! Aperta! ladrão! Barba de peça junina! Aperta! Abri pra esse menos brasil! Memberon! Que pariu! É o melhor goleiro do Brasil! Everton! Puta que pariu! É o melhor comeiro do Brasil, Everton! Vamos fazer goleadas históricas, vamos embora Palmeiras, vamos! Sai! Vai, vai, vai! Mano, o Palmeiras não viu o guarda-bola no segundo tempo, mas só essa defesa do Everton aí, mais nada! Mais nada! Um, dois, três! UUUUUUUUUUUUUUUU UUUUUUUUUU Olha o Palmeiras tomando 51 metros e ganha! Ah, o Palmeiras precisa jogar do Grêmio, porque, mano? Ui! O Holy perdeu! O Holy perde muito o gol mano! É, não tá guardando pra liberta! O Holy, um, um gol! Deu um choca, Aitinha, deu um choca! Gol, gol, gol! Caralho... Aaaaaaaaaaah! Tá no lado? Tá no lado, velho! Tá no lado, velho! Ah não, mano! Ah não, velho! Peguia muito último! Tá, tá, tá! Ah velho, não pediu! Ele vai ser 6 a 0, já no Lodon, o gol do Palmeiras vai ser 6 a 0! Aaaaaaaaaaaaaa! Jumpa, Corinthians! Se fudeu! Foi 4! Foram os ameaços! Vá moleque! Que engraçado! O Rafael Omega fez 2 de luz até 2! Isso aí, 2 de nada!